Na era da tecnologia, quando os filmes são copiados com facilidade, a descoberta de centenas de películas em deterioração na Nova Zelândia mostrou-se um verdadeiro achado. Acredita-se que este seja o primeiro trabalho do mestre do cinema, o inglês Alfred Hitchcock. White Shadow é um exemplar da era do cinema mudo sobre duas irmãs de personalidades extremamente diferentes. O estúdio Park Road, que trabalhou na trilogia de Senhor dos Anéis, restaurou a obra original que agora estreia nos cinemas. Ao longo dos anos, mexemos muito nesses arquivos. Abrimos as latas e o que vimos eram apenas filmes estragados. É inacreditável saber agora que três rolos dessas películas sobreviveram todo esse tempo e estão bem conservados. Hitchcock foi diretor assistente, editor e roteirista do filme, mas apenas metade da história foi encontrada. Pessoas estudaram o filme e notaram várias marcas do estilo de Hitchcock, detalhes que se tornaram ainda mais frequentes nos filmes seguintes, quando ele se tornou diretor. Um dos primeiros trabalhos do diretor americano John Ford também foi garimpado no local no ano passado, o filme Upstream, de 1927. O arquivo cinematográfico da Nova Zelândia espera descobrir ainda outras obras-primas, enquanto os pesquisadores continuam remexendo nas películas de nitrato. Ainda há muito a ser descoberto. Filmes talvez não tão importantes como Watched Shadow, mas com certeza preciosidades desconhecidas do mundo. O isolamento geográfico da Nova Zelândia significou por décadas o fim da linha para produções cinematográficas. Os cinemas preferiam destruir as cópias do que pagar um elevado preço para enviar de volta o material inflamável. A descoberta destes clássicos só foi possível graças a um funcionário desobediente que não seguiu as recomendações.